No auditório lotado, a técnica em enfermagem Noemi da Silva esperava muito tempo por esta oportunidade. Depois de 24 anos trabalhando na Prefeitura de Caldas Novas, ela terá pela primeira vez a carteira de trabalho assinada. Nós merecemos esse mês de férias, esse direito trabalhista. Para nós é maravilhoso. A Prefeitura da cidade decidiu mudar o modelo de contrato dos prestadores de serviços da área da saúde, que antes era por credenciamento, sem nenhuma garantia de benefícios, pelo regime de consolidação das leis do trabalho, a CLT, que garante direitos como carteira de trabalho assinada, férias, descanso remunerado, 13º salário, licença médica e maternidade e fundo de garantia, por exemplo. Para o médico cirurgião João Osório, que há 29 anos, trabalha para a Secretaria de Saúde de Caldas Novas. A medida é inovadora. Uma surpresa muito agradável, uma surpresa que demonstra que o poder público, neste momento, mostra-se compromissado e que valoriza realmente o servidor. A gente tem observado nos últimos anos, principalmente com relação ao Covid, que o pessoal da saúde é de suma importância. Os nossos técnicos, nossos enfermeiros, nosso agente de saúde. E ao fazer esse novo modelo de gestão, a gente observa o respeito a esse servidor. A gente não tinha direito a férias e hoje a gente tem essa expectativa de que a gente vai ter férias de agora para frente. Você tirou férias? Não. Cinco anos. Cerca de 500 funcionários de 19 especialidades migraram para o novo sistema. A Associação Saúde e Movimento foi a ganhadora da licitação e passa a gerir os contratos desses trabalhadores. O RH, ele vai, com a sua continuidade, vai dar assistência ao funcionário que ele desconhece seus direitos. Os funcionários que nunca tiveram essa experiência, eles serão acompanhados para que eles possam entender quais são esses direitos que eles, a partir de agora, terão. Direito a seguro-desemprego, férias, FGTS. Inclusive, foi disponibilizado um cartão de alimentação, onde eles também terão acesso e já tem hoje esse cartão já abastecido. Essa modalidade de contratação é permitida por lei, por exemplo, quando o município não consegue realizar concurso público para preencher as vagas. É permitida também quando a demanda pelos serviços é maior do que a oferta, possibilitando a contratação de todos os interessados. Aqui em Caldas Novas, a prefeitura comemora os benefícios que esse novo modelo de contratação vai trazer para a administração. A gente se sente gratificado de poder participar com isso, mas o grande beneficiado nessa história e quem está celebrando hoje são os profissionais da saúde, técnicos, enfermagem, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos e vários outros profissionais que dedicam suas vidas para nos ajudar, para cuidar da gente e agora passam a ter seus direitos resguardados. No caso das mulheres, que antigamente não tinham nem condições de pensar em gestação ou quando tinham, abriam mão da remuneração pela forma de contrato. Agora as mulheres têm também licença maternidade. O prefeito da cidade, Kleber Marra, prometeu mais investimentos no setor da saúde de Caldas Novas. Caldas vem crescendo muito, né? Então as unidades de saúde precisavam crescer. Nós estamos hoje aumentando o pronto atendimento infantil, hospital que hoje atende as nossas crianças e as nossas mães e lá nós estamos transformando o centro de referência da mulher e da criança, uma nova maternidade, um novo centro cirúrgico. Nós estamos transformando o outro hospital que tem no setor Caldas do Oeste, que é o hospital de retaguarda, que era uma UPA, né? Um modelo tipo UPA. Nós estamos construindo lá mais um centro cirúrgico, sala de estabilização e estaremos, estamos fazendo toda a reforma e adequação e ampliação e será o Hospital Municipal Geral de Caldas Novas.